Presidente, a proposta do deputado Cajado já seria muito negativa, porque ela elimina o que não é um favor, mas é um direito de quem cumpriu pena, pagou pelo crime cometido, exercerá a liberdade e em determinado momento tem o benefício de políticas de ressocialização que se expressam tanto no direito ao trabalho, ao estudo ou mesmo o direito de eventualmente no dia das mães visitar a mãe, no dia de Natal para alguém que cometeu um assalto ou até eventualmente um crime mais sério, mas que em processo de recuperação pode ser ressocializado, mas nem por isso, depois de anos preso, porque o benefício não é dado no início da pena, não. Então, é em geral quando está próximo de ser libertado, então por que inviabilizar, por exemplo, que um cristão possa passar um Natal com a sua família? Eu não falo de todos os crimes, alguém cometer um crime hediondo, não dá para desconsiderar, se alguém é declaradamente transtornado mentalmente e cometeu estupros, assassinatos, por exemplo, de forma compulsiva, um maníaco, essa pessoa certamente voltará a cometer o crime, mas aí tem tantos juízes quanto tem um sistema que investiga de forma qualificada e diz quem pode ou quem não pode, o que nós não podemos é que uma pessoa que muitas vezes se envolveu num conflito, pagou por anos e anos a sua pena, mas não perdeu os laços de amor com a sua família e seja inviabilizado. Mas se o deputado Cajado prejudica o princípio da ressocialização, significa o quê? Que as pessoas não vão morrer na cadeia ou quando cumprir a sua pena vão voltar ao mundo do crime, vão reincidir se não houver política voltada à recuperação. Por outro lado, o deputado Fraga, a proposta dele é mais radical ainda, porque acaba definitivamente com qualquer, digamos, saída temporária necessária para essa estratégia do Estado brasileiro, que é uma das leis mais avançadas, inspirada no modelo francês, de... de investir na vida e na ressocialização. Muito obrigado.